Fala galera, voltei e o vídeo de hoje é bem especial. Por quê? Porque nós vamos sortear uma caneleira da Hurricane com a minha assinatura. E como faz para você participar? Simples, eu quero produzir um próximo vídeo do Zamba Responde. E claro, eu preciso das perguntas de vocês. Então, deixe aqui embaixo as suas perguntas, deixe aqui sua curiosidade com algo pessoal meu ou apenas do Patins Street. Todas as perguntas ou comentário ou salve que tiver aqui embaixo já vão estar concorrendo a essa caneleira. Se você só quer participar do sorteio da caneleira e não tem pergunta alguma para fazer ou não quer mandar recado algum, é só você escrever aqui. Estou participando que o seu nome vai entrar no sorteio da caneleira. Eu vou estar selecionando algumas das perguntas aqui debaixo desse vídeo e no próximo vídeo vou estar respondendo todas elas no primeiro quadro Zamba Responde e o resultado do sorteio das caneleiras. Aguardo sua pergunta, seu comentário ou se eu simplesmente estou participando.